Fala galera, aqui quem? Fala, Vagabes Manus, com mais um vídeo para vocês de Rocket League. Igorizada como eu estava esperando e muita gente estava ansiosa, chegou a beta aí do sistema de torneios dentro do Rocket League. Uma coisa que eu estava esperando há muito tempo, eu até comentei com vocês ainda lá no começo do ano, no vídeo de papo reto, sobre o que o Rocket League poderia adicionar aí no jogo. E eu falei dessa ideia que eles tinham falado ainda no passado e tal em desenvolvimento, que ia ajudar bastante a manter a comunidade ativa no game. E foi uma coisa que lançou ontem na beta aí do Rocket League, só para o pessoal do PC, então o pessoal do console infelizmente não vai poder testar a beta, mas a beta só dura aí dois dias. E é só para testar mesmo, dois dias de testes aí, ver se ocorre tudo bem aí com o sistema de torneios. E eu achei muito bacana, mano, sério, eu não joguei ainda nenhum torneio, mas cara, eu já vi vídeos, eu já olhei aqui no Rocket League e cara, está super organizado, super da hora e eu tenho certeza que isso vai dar muito certo em todos os requisitos, tá ligado? E é o seguinte, mano, quando você instala a beta aí do Rocket League, tem uma coisa, você não vai poder jogar online, né, porque você está na versão da beta, então você só consegue jogar os torneios, nada mais. Tipo, você não consegue jogar ranqueado, não consegue criar sala privada, entendeu? É só os torneios. Então, se você baixou aí a beta, vai só poder jogar os torneios, certo? Que é no meu caso. E eu sei que tem muita gente aí do console que está em dúvida como é que é o sistema aí de torneios, como é que faz para participar e não só os torneios, mano. Veio outras coisas aí no jogo que eu achei muito bacana e vou estar mostrando aqui para vocês neste vídeo ainda, beleza? E é o seguinte, mano, vamos começar com o principal aqui dessa paradinha da beta que veio aqui dos torneios, que é os torneios, né? Que é os torneios, ó, mano. Clicando aqui em torneios, tem essa parada aqui do Find Tournament, que é achar para você procurar os torneios, certo? Então, clicando aqui nessa opção, vai aparecer todos os torneios que alguém criou, entendeu? Aqui mostra a região, ó. Infelizmente, ainda nessa versão da beta, não tem a região da América do Sul, então a região que menos fica a lag e o pessoal do Brasil é o West East, aqui, ó, mano. Esse aqui é o West East, certo? Tem o West, o East e também tem a região da Europa. Infelizmente, ainda não tem a South America, certo? E aqui vocês podem ver que tem os torneios de 1v1. Aí, mano, se você quer participar, é só clicar e ter, tá ligado? Você entra e você espera lá para participar das partidas e é muito bacana. E aqui do lado, mostra os ranks que é necessário. Ou seja, rank de até prata 2, rank de até platina 2, bronze até prata 2, entendeu? Bronze até grand champion e assim por vai. Então, se você é rank baixo, não tem aí uma, digamos, uma segurança para jogar, mano, não se preocupe. Você pode até criar um torneio, depois eu vou mostrar para vocês, botando aí o rank que você quer jogar contra, entendeu? Então, você pode treinar sem perder rank. É só treinar nos torneios que é muito bacana. Aqui na abinha de cima tem essa aqui de 1v1 que eu estou certo. E lembrando que aqui mostra o título, né, do torneio. E aqui a hora que ele vai começar. Aqui tem a aba do 2v2. Tem vários torneios de 2v2 também, né? Como sempre. Tem até de hoops, mano. Isso que eu achei bacana. Tem até de basquete. Tem de hockey. Tem de rumble. Então vai dar para fazer uma zoeira bem da hora, mano. E principalmente jogar com os amigos, acho que vai ser muito legal fazer essas paradas do torneio. Tem 3v3 aqui e também tem de 4v4. Você achou que 4v4 não ia participar? Claro que vai participar dos torneios, mano. Olha que da hora. 4v4 que também participa dos torneios, mano. Bom, voltando aqui tem My Tournament. Isso aqui mostra os torneios que você está inscrito, se você está participando. E os que você criou, né? Eu não criei, não participei e não estou participando de nenhum. Então não aparece nada por enquanto. Aqui tem Create Tournament, que é para eu criar um torneio, certo? Cara, aqui você coloca o título do seu torneio. Por exemplo, qualquer nome. A data que ele vai começar. Ou seja, vai começar às 4 horas de amanhã, entendeu? Você pode adicionar o horário que vai começar o torneio. Para o pessoal ir entrando no torneio, né? Para não ficar em vaga sobrando. Aqui tem um modo de jogo. Soccer, né? Futebol, pode ser basquete, pode ser hockey, pode ser rumble. Pode ser dropshot, pode ser qualquer coisa. E aqui tem a Arena Rotation. Isso aqui eu achei muito bacana. Você pode selecionar as arenas que irão participar aí do campeonato. Se você quiser botar só uma arena, é só selecionar a tal arena desejada. E eu achei bacana também que dá para você colocar todas as arenas do jogo. Ou seja, dá para você colocar o mapinha de neve. Ou colocar o Farm Street, que é uma mapinha bacana que já saiu, né? Das tanqueadas. E se você não quiser o... Eu me esqueci o nome desses malditos mapas. RocketLabs, mano. Se você não quiser os mapas do RocketLabs, é só não marcar também o Arctagon, né? Que é aquele Starbase detestado por todos. Então, é só você selecionar a arena que você quer. Aqui tem o tamanho do time, que no caso seria o formato aí do campeonato. Se é um V1, 2V2, 3V3, 4V4. Aqui tem o Bracket Size, que é o tamanho aí da chave, digamos assim, dos times que irão participar, certo? Por exemplo, você pode colocar no mínimo 8 times, 16, 32, 64 e no máximo 128, né? Aí 128, cara, você teria que colocar, por exemplo, um evento e daqui tipo uma semana começar. Porque em um dia, 128 times não irão se inscrever, né? Aqui tem as partidas, as primeiras partidas do campeonato. Vai ser melhor de 1, melhor de 3, melhor de 5, melhor de 7, entendeu? E aqui as partidas sinais. Melhor de 1, melhor de 3, melhor de 5 e no máximo melhor de 7. E aqui o Tie Breaker, mano. Que, se você ver aqui em cima, aparece a explicação dele aqui embaixo, ó. Select the run for determining a winner if a game is still tied after 5 minutes of overtime. Só o inglês da Fisk, né, mano? E, cara, pelo que eu entendi, é pra eu selecionar a regra pra determinar o vencedor se a partida continua empatada depois de 5 minutos de overtime. Ou seja, você lá empatou no tempo normal, foi o overtime, ainda tá em 5 minutos e ninguém fez gol? Você pode selecionar aqui quem ganha. Se você quer que o primeiro a marcar ganhe, ou seja, deixar rolar até alguém marcar. Ou um time aleatório ganhar, né? O que seria, sei lá, meio mancada. Mas se você vai criar um campeonato aí sem muito tempo, essa opção serve também. E também dá pra colocar mutator. É, você achou que não dava? Dá sim, mano. Dá pra você criar um campeonato com mutator da zoeira. Então dá pra fazer muita coisa bacana com essa parada de torneio. Sério, eu gostei demais, mas vocês não estão ligados. Eu gostei demais dessa parada de torneio. Eu estava esperando há muito tempo por isso. Ainda está na beta, mas eu estou muito ansioso pra lançar aí no jogo oficialmente. E aqui se você quer colocar o torneio público ou com senha, o nome e senha, né? Que seria, no caso, pra você jogar com seus amigos ou, por exemplo, eu que sou youtuber. Jogar com meus inscritos em live, que não é meu caso porque a minha internet é ruim, não posso fazer live. Mas vocês entenderam, né? E aqui tem os requerimentos. Se você quer colocar pra jogar com PS4 também, colocar com Xbox também e tudo mais. Ou desabilitar, né? O cross-platform. Então, pra jogar só no PC, no meu caso. E aqui você seleciona o rank mínimo e o rank máximo. Ou seja, ah, eu quero jogar só entre Ouro 1 e Patina 2, entendeu? Aí você dá um ok e só entra quem são desses ranks. E aqui é a região, né? Como eu falei, só tem três regiões por enquanto aqui na beta, né? Que são duas regiões dos Estados Unidos e tem a região da Europa. E aí eu posso criar o torneio e ser feliz, certo? E aqui tem Join Private, que seria pra eu entrar num torneio já criado. Ou seja, o seu amigo criou um torneio, passou nome e senha, você clica aqui. Nome e senha, teia, que nem sala privada. Você entra e fica muito feliz, mano. Mano, essa parada do torneio, sério, me deixou... Me deixou feliz, mano. Que vocês não estão ligados. Eu tô muito feliz com isso, sério. Eu mal vejo a hora de poder jogar esses torneios num servidor BR, pelo menos, né? Pra não ficar muito lagzinho. Mas não foi só isso, mano, que veio, né? Claro que os torneios estão na beta ainda. Veio também umas paradas muito bacanas aqui no carro, pra quem não viu ainda. Que tem novas cores de carro. Não só cores, como novas opções e tudo mais. Se vocês virem aqui na opção de cor aqui, né, do carro. As cores primárias, mano, olha a quantidade de cores que tem agora. Na verdade, as cores não mudaram. Adicionaram tons, né? Porque as cores continuam a verde, azul e roxo aqui. Mas adicionaram vários tons aí dessas cores, né? A mais, pra ficar mais da hora de jogar ainda. E no time laranja também, né? Mais tons de rosa, vermelho, laranja e amarelo. Vai ficar tudo muito bonitinho, mano. Mas não foi só isso, mano. Tem uma parada que lançou que eu achei muito boa também. Muito útil, sério. Eu achei muito útil mesmo. Que é a parada de você favoritar o seu item preferido. Ou seja, eu gosto muito do octane. Eu vou lá e dou um coraçãozinho no octane. Ah, vagabes, mas se eu dou favorito só, aparece coraçãozinho? Não, mano. Não é só isso. Quando eu favorito o item, ó. Eu vou vir aqui no paint e voltar só pra atualizar. O item que você favoritou fica no topo, mano. Fica aqui em primeiro. Isso vai me ajudar demais, mano. E creio que muita gente também. Ainda o pessoal que tem um inventário mais rico que o meu e tudo mais. Tem mais itens. Vai ajudar muito, mano. Porque você usa só certos itens. E, cara, você tem que ficar procurando toda hora. Você perde onde é que tá, tá ligado? Então, isso aqui vai me ajudar muito. Sério, dá pra fazer com tudo. Não só carro. Dá pra fazer com pintura. Vou dar um coraçãozinho aqui. Vou voltar. Vai estar aqui, ó. Tá vendo? Com as rodas também. As rodas vai ser útil demais também, né? Porque as rodas aí... Dá pra fazer com todos. Até com o bush, com o chapéu, com a antena. E também aqui com os rastros, certo? E também tem uma parada que eu achei muito bacana. Mano, só coisa bacana aqui que veio, sério. Só coisa bacana. Por isso que eu tô todo empolgado aqui falando. Que agora dá pra você selecionar a cor do seu carro de certos times. Por exemplo, eu tenho o octane padrão e o octane laranja, certo? Agora, por exemplo, dá pra colocar o meu octane padrão no time blue. E o octane laranja no time orange. Ou seja, quando eu entrar no time blue, o meu octane estará padrão. E no time orange vai estar laranja. Mas isso só dá pra fazer com carros que você tem pintado. Ou seja, não tem como colocar, por exemplo, um breakout padrão aqui no time blue. E colocar o domino no time orange, entendeu? Não tem como trocar de carro em time. É só trocar cor. Eu vou fazer aqui com o roadhog, ó. Vou selecionar o roadhog. Colocar o padrão no time orange. E colocar o meu roadhog lima no time blue. Isso dá pra fazer, certo? Eu achei muito bacana. Vai ajudar muita gente também. Porque antigamente era só, por exemplo, selecionou que tem laranja? Tá nos dois times, tá ligado? Tá no time orange e no time blue também. Isso vai ser muito bacana mesmo, mano. Sério, eu gostei demais das paradas que veio aqui na garagem. E também do torneio, nem se fala, né? Fora que também veio agora os filtros da garagem, mano. Dá pra você escrever aqui o item que você quer. Por exemplo, pô, que tem. E aqui vai aparecer, né? Tipo, quem tem muito item, isso aqui é muito útil. Pra mim não é tão útil assim, já que eu não tenho muito item. Não é tanto trabalho ficar buscando. Mas, por exemplo, nas rodas. Às vezes eu tô perdido, eu não me acho muito aqui. Só vem aqui, digita pay, pay. E você achou, mano. Muito simples e rápido, tá ligado? Outra coisa que eu percebi também que veio de mudança foi aqui nas opções, mano. Vocês podem ver que agora tem muito mais opções aqui pra você selecionar. Aqui na aba da gameplay tem mais opções. E eu não vou explicar todas. Tanto é que tem a explicação dela ali embaixo. Agora vocês podem ver do lado de default. Tá a explicação ali. Só você passar o mouse em cima do que você quer que seja explicado, certo? E aqui na câmera também tem a explicação. Uma coisa que vai ajudar demais, mano. Uma vez não tinha, muita gente não sabia o que era isso aqui, isso aqui. E agora tem a explicação, certo? E uma parada que eu gostei também, ó. Vou entrar aqui no treino. Foi que agora, mano, tem câmeras já pré-definidas. Ou seja, você vê aqui em câmera. Aqui tem a câmera customizada, que no caso aqui eu estou usando. Mas tem muita gente que começa a jogar e não sabe como é que é uma câmera boa ou uma câmera ruim. Só tem aquela câmera padrão. Agora não, agora tem câmeras pré-customizadas aqui, mano. Pré... como é que se diz? Pré... ah, perdi a palavra que eu ia falar, mano. Mas enfim, ó, tem a câmera balanced aqui. Se eu clicar, vocês podem ver que a câmera já muda automaticamente. Aí o pessoal que, tipo, não tem uma câmera definida, vai testando aqui essas três câmeras pré-definidas aqui. Que tá bem bacana, ó. Tem a padrão, que já vem no jogo. Tem essa balanced e agora tem a wide angle, tá ligado? Que é uma câmera mais longe assim, ó. Essa câmera é daorinha, mano. Olha só. Testando novos tipos de câmera ao vivo com vagabes, né, mano. E outra coisa que mudou também foi isso aí, ó, mano. Essa tela de loading mudou também. Antigamente era outra imagem, agora eles atualizaram, mano. Bom, mas enfim. E eu mostrei aqui pra vocês o que veio aí de novo nessa paradinha que veio aí na atualização do Rocket League, né. Veio também a beta aí dos torneios. Sério, eu gostei demais do que veio. Comente embaixo o que você mais gostou dessa parada. E tem outra coisa que eu esqueci de mostrar, tava quase me esquecendo, mano. Quando você vem aqui em play, create local match, agora vocês podem ver que mudou as cores do time, ó. Não, continua azul e laranja, mas olha só. Tá mais fraquinho, tá mais suave aqui no menu, vocês tão vendo? Antigamente era muito mais forte as cores. E se eu entrar no time orange, por exemplo, e der um tab, olha só a diferença do tab, mano. É muito mais suave, muito mais bonito, sério. Eu gostei demais das mudanças que fizeram aqui no Rocket League, dessa atualizaçãozinha que teve, na moralzinha, mano. E a beta do torneio, nem vou falar, né, mano. Que coisa maravilhosa. Mas enfim, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí embaixo o que você mais gostou dessas coisas que vieram aí. Eu gostei... Ah, mano, eu gostei mais do torneio, né. Porque, mano, é uma coisa deliciosa. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se inscreve também se você não é inscrito, que me ajudou demais, tá ligado? E é isso, galera. Se vemos no próximo vídeo. Valeu! E eu fui!